Família tá com a pé, eu te amo Reconhece a queda e não desanima Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Sinto o perfume das flores O doce, o sabor Sim, meu pai Aí, pensando que tá bom Que a chapa vai esquentar A luta do a pé É tudo nosso Pontei a viola, bate o meu coração Sou tudo da terra, raiz desse chão Pontei a tua fé, comunidade guerreira Levanta, sacode a poeira Pontei a viola, bate o meu coração Sou fruto da terra, raiz desse chão Pontei a tua fé, comunidade guerreira Levanta, sacode a poeira Pontei a viola Pontei a viola Pontei a viola, inspiração da minha alma Tinha de beleza Pontei a viola, cristalina É sagrado, essa grava É sagrado esse chão O suor na enxada Eu penso de grande Aquei o trem, a pai fumaça Dopotó e herança popular Senhora, tu roçar Me arrum cria Salve as águas do chão Le, 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 leá, dentro nosso arraia Tem pogueira, tem pão, viva meu São João Puxo fora o samponeiro pra viola chorar O balão vai subir, meu do céu e fechar Le, 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 leá, dentro nosso arraia Tem pogueira, tem pão, viva meu São João Puxo fora o samponeiro pra viola chorar O balão vai subir, meu do céu e fechar Sou eu, filho da terra onde morra a poesia O violeiro que seguiu em Mãe Maria Ó mãe querida, peço tua proteção Craco no peito, essa tradição E o orgulho de viver nesse lugar, meu lugar Num templo de paz e amor Das mãos perejadas, a arte do sol A sua bênção, Adriana, é sim, meu velho Obra divina do meu criador É carnaval Sinto o perfume das flores Brinca a bateria, qualidade especial O meu paladar é a tibaia Nos braços do povo a cantar Contei a viola, bate o meu coração Sou juro da terra, raiz desse sol Da tua fé, comunidade guerreira Levanta, sacode a poeira Contei a viola, bate o meu coração Sou juro da terra, raiz desse chão Da tua fé, comunidade guerreira Levanta, sacode a poeira Ei, viola Ei, viola Inspiração da minha alma acerta Todo mundo, todo mundo Ei, viola Meu paraíso, a rio, a bobeira O carro canta Alce um novo dia Delicário de beleza Oceano de estalina É sagrado, é sagrado É sagrado, esse choro O suor é choro Lavei, lavei O cidigão Vem, lavei, trem Vem, lavei, trem Lavam a fumaça E o meu vôdor E a herança Por baixo Tem a alma Losário Que aromia Salve as águas Corta pra cima Ele, 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 ele Vem, o nosso arraia Tem coqueira, que vou No meio de um pão Seu somo Clube o seu poder Trabiora, chorar O balão vai subir Viva meu São João O tapão vai subir Viva meu São João E o orgulho de viver Descubrar meu lugar No tempo de paz E a voz das mãos Aleixadas A arte brotou Do alto da pedra Oh grande, é carnaval É carnaval Sinto o perfume das flores Um doce sabor No meu paladar É que eu te paro Nos dá o amor a cantar Mudei a viola Paz do meu coração Sou fruto da terra País desse chão Obrigado comunidade Vamos em busca do nosso sonho Obrigado guerreira Levanta essa coisa Muito obrigado Mudei a viola Paz do meu coração Sou fruto da terra Obrigado você Obrigado 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 A CIDADE NO BRASIL